Faça parte da Turma Combo Raul Se inscreva aqui embaixo Deixe seus comentários e seu like Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar teu nome Caminhando pela estrada Eu olho e volto e só vejo pegadas Mas não são as suas Eu sei, eu sei, eu sei O vento faz eu lembrar você As cores caem mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procure encontrar Eu não sei onde está Você é, você, você é O vento faz eu lembrar você As cores caem mortas como eu Quando olho no espelho Eu estou ficando velho e acabado Procure encontrar Eu não sei onde está Você O vento faz eu lembrar você As manhas caem mortas como eu Giovanna As manhas caem mortas como eu